Oi, hoje vamos criar uma personagem original, se você nasceu em janeiro, fevereiro ou março, faça uma cor de pele clara, se você nasceu em abril, maio ou junho, faça uma cor de pele escura, se você nasceu em julho, agosto ou setembro, faça uma cor de pele desse jeito, não sei como fala, se você nasceu em outubro, novembro ou dezembro, faça uma pele albina, se você está vendo esse vídeo de manhã, faça um cabelo curto, se você está vendo esse vídeo de tarde, faça um cabelo médio, se você está vendo esse vídeo de noite, faça um cabelo longo, se você é de auaise, touro, gêmeo ou câncer, sua personagem original será um coelho, se você é de leão, virgem, lebra ou escorpião, sua personagem original será uma raposa, se você é de sagitário, capricórnio, aquário ou peixes, sua personagem original será um lobo, ok, a cor do cabelo será a cor da sua camiseta neste exato momento, cor dos olhos será a cor da sua calça, shorts, saia ou vestido, coloque roupas de sua preferência, alguns acessórios a seu gosto, e pronto!